Fala galerinha, DJ Alan chegando na área pra mais um Batalha da Galera aqui no canal. Mas primeiro, só lembrando vocês que estamos também nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Discord, Instagram e também agora no Twitter. Links estão na descrição do vídeo pra que vocês possam acessar. Venham participar conosco, estão rolando vários torneios por lá agora com premiações físicas, líderes de ginásio, Liga Laranja e, claro, aquelas gives marotas deixando o time de vocês cada vez mais competitivos. E hoje, pessoal, quem mandou o replay pra gente aqui pro Batalha da Galera foi o Giovanni. Ele que me encontrou lá no grupo do WhatsApp. Então, pessoal, se vocês querem participar das batalhas aqui com seus replays, já acessem as redes sociais do Pokémon Tournament e do DJ OK. Prepare-se, meninos e meninas, porque tem coisa boa por aí. Esse replay que o Giovanni mandou pra gente foi contra o Eduardo Zé Alola. O Du nada mais é do que nosso líder metálico lá e quem conhece o Du sabe que ele joga muito bem. Além do Giovanni também ter se mostrado em um grande jogador. Nada mais justo agora também de ser nosso líder das Ilhas Laranja. Então, ele e o Du fizeram meio que um teste lá pra que eles pudessem treinar um pouquinho. E vamos ver o que deu. O Giovanni falou pra mim que foi uma parada muito dura, onde ele conseguiu aí, de uma forma legal, fazer uma virada aí através do Zera Hora. O Du deve estar puto com relação ao Zera Hora, porque nós jogamos com Zera Hora na semana passada no canal. Foi o time do Du, inclusive. E o Du falou, caraca, DJ, você mostrou o Zera Hora, agora eu tô só me ferrando aqui. Du, tamo junto, valeu por tudo. Então, bora ver esse replay. O Giovanni tá trazendo um time de Alolone, Tails, Armaldo, Tissarina, Zera Hora, Nidoking e também o Chandler contra o time do Eduardo de... Nossa, Girashi. Caraca, às vezes é difícil lembrar. Girashi e Skarmory também tem o Hitran. A marca registrada do Du que é a Cartana. Também a Blissey aparecendo e o dos Clops. Então, partiu o replay. Vamos ver o que rolou nessa batalha pela Tier Overused aí. Partiu o confronto, os dois testando aí os times para os seus ginásios aí, suas ilhas. Para os seus ginásios, sua ilha. Então, vamos lá, o que que vale. Vamos ver o que que deu. Du aí, vestido de Pikachu. Colocando o primeiro Girashi em campo. O Serene Disgrace da vida contra a Kurama, que é a Lola Nanny Tails. Setando Snow Warn aí. Heio em campo. Neste primeiro turno, vamos ver o que acontece. O Du já parte para o ofensivo, dando Iron Head aí. Já querendo flinchar, simpá também. Já vai cair no Sesh. A Lola Nanny Tails, Sesh aí. Aurora Velho setado. Diminuindo o dano nos ataques do adversário. Neste turno agora, primeiro vai levar o Heio aí e o Girashi. Neste turno, vai sair o Girashi. O Du vai mandar a Blissey para sustentar aí os ataques special da Lola Nanny Tails. Vindo de Hidden Power. Vai tirar nada da Blissey, acredito eu. Justamente nada. Blissey deu risada. Cosquinha, beleza. Mas o Heio, ela vai se recuperar no Left Trovers. Neste turno agora, vamos ver o que acontece. Blizzard saindo. Blizzard debaixo de Heio não erra. Então, em 100% pode espanar a Blizzard até umas horas. Do Deutoxic. Poderia ter atacado, mas acho que ele não quis revelar o que ele tem. Deutoxic aí. E o Heio vai pegar a Blissey, mas para ela não importa. Ela vai recuperar no Left Trovers. E a Lola Nanny Tails vai sofrer do Poison. E já está no goteada. A Kurama já foi. Já era. Vai entrar a Sara. Sara que é a Sarina. Shine lindona aí em campo. Du vai tirar a Blissey aí justamente para não levar o High Jump Kick. Ele com a Blissey que bate muito forte. Vai entrar agora o Tank. Que é o Skarmory justamente no High Jump Kick mesmo. Para ele sustentar aí com a defesa. Olha como bateu forte mesmo que essa defesa alta. Ela tem muito poder de ataque. Ela vai sofrer do Rock Helmet e também do Heio. O Skarmory também vai sofrer do Heio. No Koff vai sair aí pela Sarina. Tirando o Rock Helmet. Spike setado. Lead Spike setado pelo lado aí. Do Eduardo no campo do Giovanni. Neste turno agora. High Jump Kick mais uma vez vai sair. O Skarmory vai resistir. Caraca que defesa dando Roost aí. Para quem não sabe. O turno que a gente usa Roost. A gente perde o tipo voador. Só no turno que a gente usa o Roost. Neste turno agora. Blum Doom. Bom, ele perdeu o tipo voador. No turno passado. É, então aí voltou. Defesa quadruple. Acho que o Giovanni predicou uma troca. Eu acho que esse cara... Eu acho não. Tenho certeza que o Skarmory vai dar risada nesse mundo. Defesa quadruple. Não tem jeito. Defesa quadruple aí. Realmente não tirou absolutamente nada. Acabou gastando aí. O Z-Move aí. O Giovanni mais um Lead Spike setado. Isso pode ser bem tenso. A gente não sabe se a Tissarina pode ter também Rapid Spin. Do jeito não tem. Ele vai tirar. Vai entrar o Nido King em Lead Spikes. Nido King pode ter um possível Thunderbolt aí. Vai saber. Por isso o Du vai tirar o Skarmory. Nido King, Shareforce, Life Orb. É um Satan Ghost. Neste turno aí. Vamos ver o que ele vai usar. Se o Du predipou é o Thunderbolt. Não, na verdade. Ah, Du trocou um turno no mesmo turno. Beleza. Earthquake saindo agora. É Earth Power. Perdão. Earth Power pra cima. Du dos Clopes. É Stab. Mais Life Orb. Mais Shareforce. Min Loki. Nossa. Pelo dos Clopes. Que combo é esse diferente? Min Loki. Deu Ice Beam? Por que não deu? Decidiu não dar Earth Power. Beleza. Ice Beam. Do que que o Du zo? Que ataque é esse? Nem vi direito. Ah, tirou a quantidade de PP do último ataque usado pelo adversário. Earth Power vai sair mais uma vez aí. Shareforce. Life Orb. Beleza. Rest. Saindo dos Clopes. É um Tanque com Evil Light. Deus do céu. Dos Clopes não cai fácil, moleque. Não cai fácil mesmo. Dos Clopes recuperando aí todo o seu HP. É Rest. Needle King Thunderbolt. Não entendi por que que o Giovanni tá mostrando tudo. Sendo que tem o dos Clopes na frente dele. Poderia continuar com o Earth Power. Por mais que entre o Skarmer. Ele tá mostrando tudo. O Du tá fazendo toda a leitura do time. Agora sim. Vem Earth Power. Deu um bom dano. Dos Clopes. Tá dormindo. Dos Clopes não é Sleep Toak. Mais um Earth Power. Se desce Earth Power três vezes. Levava. Mesmo assim. Tá vendo? Vai deixar ele acordar. Mais um Rest. Moscou o Giovanni. Poderia ter derrubado. O Du sabe o que faz. O Du sabe o que faz. Não é fácil. Não sei por que ele deu do Underbolt. Ele predicou o que. Mas enfim. Beleza. Vamos lá ver o que acontece agora. Mas agora sim. Earth Power saindo. Shareforce. Stab. Mais Life Orb. Nossa senhora. Parece que o dos Clopes às vezes nem liga também. Dos Clopes vai dormir. O primeiro turno obrigatório. Neste turno. Mais um Earth Power. Vai sair. Shareforce. Life Orb. Stab. Nossa senhora. Agora um Tweet KO mesmo. Não tem mais como o dos Clopes segurar agora. Se ele der Earth Power. Mas o Du vai predicar. Vai tirar o dos Clopes aí. E entrar com a Blisse. Pra sustentar esse ataque special. Mais um Earth Power. Vai sair. Giovanni perdeu. A Shun deu o balde dos Clopes antes. Beleza. A Blisse vai entrar. Não vai ligar muito com esse ataque. Meta. Trovers recuperando a Blisse. Neste turno agora. Vamos ver o que acontece. Sluid Wave. Saindo pra cima da Blisse. Aí. Stab. Shareforce. Life Orb. A Blisse. Não liga. Nossa senhora. A Blisse. É gordinha. Nego. Love. É gordinha. Love. É gordinha. É fogo. Nego. A Blisse. Neste turno. Ele vai tirar a Blisse. E já era o Giraxi. Giraxi. Nocauteado aí. Mas a jogada do Kiko que linda. Nossa. Que predict lindo. Vai entrar agora o Chupa Chama. Nossa senhora do céu. É o Hitran. Segura o Hitran agora. Vai fazer o que com o Hitran? Vai sair o Chandler. Chandler saindo. Entrando o Arnaldo. Que é o Arnaldo. O Arnaldo em campo. No Earth Power do Hitran. Hard pra cima dele. Deu um bom dano. Recuperando no Left Trovers. Neste turno agora. Vamos ver o que acontece. Chupa Chamas. Vai sair de campo. Vai entrar agora o dos Clopes. Dos Clopes aí. Pra Sessaki. Provavelmente. Tá dormindo. Pressure ativado. Vai sair o Liquidation. Não. Liquidation. Liquidation saindo. E o dos Clopes vai resistir. Nossa senhora. Recuperação no Left Trovers do Arnaldo. Aí o Armaldo. Será que o dos Clopes vai conseguir? Hum. Vai dar no Clope. Aí já era. Tirou o item. Super Effect. E já foi o dos Clopes. Tirou o Evil Light. De fato. Vai recuperar no Left Trovers do Arnaldo. Que é o Armaldo. Beleza. Neste turno agora. Aí entra a Cartana. Marca registrada. Dudu. Cartana. Shine. Lindona aí. Segura a Cartana. Se deixar. E lá vem Zemov. E é o Blundum também. Nossa senhora. Vai ganhar um A-Q. Vai ganhar um A-Q. E vai levantar o Bist-Bush. Não tem como o Armaldo segurar não. Véi. Stab. Serbo. Ataque monstro. Lá vem. Pra cima do Armaldo aí. Vai tomar um Blundum direto nessa range. Não tem como. Já era. E a Cartana vai levantar um Bist-Bush agora. Nossa senhora. Segura esse bicho. Segura a Cartana agora. O Dudu sabe o que faz com a Cartana. Beleza. Vai entrar o Zera Hora. Zera Hora. Choice Band ou Choice Scarf. Pra entrar na cara da Cartana. Vai entrar em Lady Spikes. Vai bater primeiro. Nossa senhora. Que dano é Choice Band da vida mesmo. Tudo indica que é Choice Band. Já era a Cartana. Cartana caindo aí. Ele tá preso pelo jeito. E o Dudu já sacou. E o Retran é Flash Fire da vida. Com certeza. Vai sair o Zera Hora. Vai entrar o Needle King agora. Em qual ataque? Qual ataque que ele vai entrar agora? Vai levar Lady Spikes. Vai levar um Earth Power Hard. E já era o Needle King. Não tem como segurar nessa range. Needle King nocauteado. Que batalha louca. Deus do céu. Batalha boa. Vai entrar o Chandler em Lady Spikes também. Vai sofrer um pouco mais. Lady Spikes carregando. Carregando aí o time do Giovanni. Castigando muito o time do Giovanni. Vai vir agora Shadow Ball pra cima do Chupa Chamas. O Retran é um monstro. O Air Balloon foi quebrado. Earth Power vai sair. Já era o Chandler. Chandler em campo. Segura agora o Retran. Quem vira essa partida agora? Vai entrar o Zero ao Zero a Hora. Cara, esse Zero a Hora é Scarf, velho. É Scarf Zero a Hora. Meu Deus do céu. Só pode ser. Plasma Fist saindo. Ele tomou o Lid Spike, mas não ligou. Plasma Fist saindo pra cima do Retran. Será que ele resiste? Nossa Senhora. Já era o Retran. É o Choice Scarf. Com certeza. Acho que é a damante da vida ainda. Sei lá o que ele é. Vai bater muito. Já era o Retran. Sobra a Blissey agora. A Blissey. Será que a Blissey segura? Plasma Fist. É físico. Nossa Senhora, velho. É Scarf. Prende-se lá o que é esse cara. Vai estar batendo direto. E já era. Deu um na Blissey agora. A Blissey vai resistir lindamente. A Blissey resistiu. E é Tóxik. Nossa Senhora. Nessa altura do campeonato. Será que dá tempo? Tóxik. Dado no Zero a Hora. Zero a Hora bate muito. Meu Deus do céu. Depois quero saber se é Prende ou Scarf. Ele tá com o cara. Sei lá, cara. Eu sei que tá batendo muito. Pode ser Jolly Nature. Choice Bendy. Pode ser Adamant. Scarf. Plasma. Frist. Mais uma vez. Ele vai sair pra cima da Blissey. É um Tweet que eu mesmo. Já era. A Blissey vai cair agora. E sobra quem? Quem que sobrou? Eu nem me lembro. Neste turno agora. E ele vai sofrer do Poison. Mas não é o bastante. Começou a acumular. Vai entrar o Tank. Que tenso. Sobrou o Skarmory aí. E não tem como. O Skarmory bater primeiro. O Sesh já foi quebrado. Provavelmente não. Era Rock Helmet. E Plasma Fist vai sair. E vai nocautear o Tank. O Skarmory. E é GG. Boa garoto. Boa Giovanni. Caraca. Olha aí. Olha os Zaraora aí. O Du deve estar muito peda-vindo. Ei Du. É nóis parceiro. Tamo junto. Caraca. Que lutão velho. Nossa senhora. Depois Giovanni. Você me fala na descrição do vídeo. O que que tava equipado nesses Zaraora. Será que era Benji? Será que era Jolly Nature Benji? Acho que era Jolly Nature. Já que a Cartana. Não era Scarf. Era Zemove. Eu acho que o Du investiu em ataque. Será? Depois vocês deixam aí. Na descrição do vídeo. As informações. Pra que tanto eu quanto a galera. A gente fique sabendo aí. Mas foi uma luta muito boa mesmo. Muito boa. O Giovanni tava bem impressionado. Zaraora realmente salvou ele. Já que o Du. O Du já não tinha muita opção também. Pra se defender contra ele. E sobrou só o Skarmory por último. A Blitz e a Skarmory. E a Blitz também. Pelo jeito era mais parte de suporte. Não tinha ataque pra bater nele. Então ficou bem difícil mesmo. Mas beleza. Então Giovanni. Muito obrigado. Por esse replay. Junto com o Edu Z. O Du participando muito aqui do canal. Também. O Giovanni. Muito obrigado aos dois. Parabéns pela partida. E pessoal. Se vocês gostaram da batalha de hoje. Do Batalha da Galera. Já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sempre compartilhando com o Geraldo e seus amigos aí. E lembre-se. Cola com o DJ. Que é sucesso. Ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau. Toca aqui. É nóis. Tchau. Tchau.